Música Atuamente em confiança com o investidor Raíliur, o Zeramos Orta prometeu, se ralo diálogo com a entidade roto. Música E a campanha NEB realiza e o município o candidato presidente ao número sorteio 1, Zeramos Orta, prometeu, se vai ingir a eleita no dar presidente se halo diálogo com a entidade roto. Poder admitir, lutar confiança com o investidor Raíliur atu povo beleja matec no mundo bele fo confiança na fatin batimor leste. Música Para o povo bele mores matec, para o mundo bele haver timor e a confiança e mais, para itabela a lo iniciativas do I.O.E. para o povo, para a comunidade de Sira, para o jovem de Sira, e a arte e a cultura. Há lá fora, o governo aflame, é da cavaleia arte de nós. Grupo de Díaz Carteves, há lá, há lá apoia a Sira Pino, porque é minha lara. Foi lá, eu acho que não, se é de sassá, é a nenhuma nessa, para a raia, nessa store, armazém, estamos lá, e a Fátima. Estamos no governo, os dunes e os da saia. Não, isso tem a coa arte, a coa música, a coa dança. Presidente Partido SNRT, Kaira Alasana Gusma Ongatete, José Ramazorta, aos candidatos SNRT, mais bem candidatos de povo Timor-Leste. Ramazorta, aos candidatos SNRT. Kete, Ramazorta, candidatos povo Nia. E a Fati Nanesan, Presidente PD, Mariano Asanami Sabino Lopes, for apresia song Batimorwan, Siranebe, Servis Uyera Iliur, tambahatama receita, bot banas song. E a Fati Nanesan, 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 O presidente do Toro Gerardo Muzoro, Romão Sanana, precisa-se aqui, restaurar-se e ter confiança. Campo de serviço para jovens, Cira. Canta-se aqui para o Brasil, quando você aprende a matéria, você tem que investir mais, sair empresário. Participa a campanha no presidente Patiforo, Gregorio Saldanha, presidente Pederte, Agostino Gomes, presidente P.U.D. Silvestre, Sufa, inclui Movimento Cira. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.